O áudio que vazou nas redes sociais revelou uma conversa particular entre o vereador capitão Wagner do PR e o senador Eunício Oliveira do PMDB. De acordo com o áudio gravado com a própria voz do capitão Wagner, Eunício teria convidado o vereador para ser vice-governador na chapa do PMDB para concorrer à eleição do governo do estado este ano. O vereador não teria aceitado ao convite de Eunício, mas ao ser chamado para ser o titular da Secretaria de Segurança Pública, caso Eunício fosse eleito, aceitou prontamente pedindo algumas condições, como carta branca para reassumir policiais expulsos da PM. E aí moçada, só para informar, saindo da reunião com o Eunício, convidou a gente para ser o vice-governador, ele fez várias pesquisas de opinião e viu que o meu nome era o melhor. Me chamou para ser vice-governador, a gente não aceitou e independente de qualquer coisa, independente de eu apoiar ele ou não, ele me chamou para ser o secretário de segurança. E a gente colocou já a nossa pauta, né, carta branca, retorno dos demitidos, né, e ele aceitou tudo, aceitou que a gente vai ter carta branca, retorno dos demitidos, agora é só orar e trabalhar. Abraço. O capitão Wagner declarou que não sabe como o áudio vazou na internet, já que foi divulgado apenas para os seus assessores parlamentares via WhatsApp, mas afirmou a veracidade do convite de Eunício Oliveira para o cargo de vice-governador. A gente teve uma conversa no sábado com o senador Eunício, sábado pela manhã ele me ligou, sábado da tarde eu fui até a residência dele, a gente conversou sobre segurança pública, sobre eleição 2014, né, ele tem interesse que o PR feche a coligação com o PMDB para a disputa desse ano, e depois dessa reunião com o senador realmente eu tive um encontro com a minha assessoria, na verdade, né, e falei juntamente a assessoria, né, de maneira, utilizando a internet, utilizando o celular, na verdade, né, o WhatsApp, para informar para a minha assessoria o que tinha ocorrido na reunião. Então, de fato, houve essa conversa com o senador Eunício, ele realmente fez esse convite, tentou essa parceria com o PR? É, na verdade, como eu falei, o PR, né, hoje, com a pré-candidatura do doutor Roberto Pessoa, está aí com 18% das intenções de voto para o governo do estado, então se torna um partido que, além de ter tempo de televisão, tem bons quadros, Roberto Pessoa, doutor Lúcio Alcântara, Gorete Pereira, Fernanda Pessoa, tem o meu nome, Vassilandinho, então o partido tem realmente vários quadros bons e nosso nome está, logicamente, cotado, mas a gente não tem interesse em concorrer a cargo de vice-governador, né, e até por isso não havia a menor necessidade de eu estar soltando esse áudio para qualquer pessoa tomar conhecimento. Se eu tivesse realmente interesse, talvez eu soltasse para meu nome se elevar, mas não era essa a intenção, era realmente uma informação muito íntima, muito restrita ao nosso grupo. Obrigado.